O que é o Laboratório Tertuliano? Central de Atendimento 3331 2952 Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale Recente relatório divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte e Garne indica que mesmo com o final do inverno no interior do estado o quadro geral das reservas hídricas superficiais permanece estável com 30,67% do total de armazenamento maior reservatório do estado com capacidade para 2,4 bilhões de metros cúbicos a barragem Armando Ribeiro Gonçalves está com 693.102.666 metros cúbicos o que representa um percentual de 28,88% do seu volume total as reservas hídricas superficiais do estado atualmente são 1,353,109,700 metros cúbicos do total de 4,404 bilhões de metros cúbicos de reservas hídricas superficiais dos oito reservatórios que atingiram 100% da sua capacidade máxima Riacho da Cruz 2 está com 96,97% Apanha Peixe está com 98% Santo Antônio de Caraúbas está com 88,46% Encanto 96,91% Brejo com 96,13% Beldroega no município de Paraú 94,09% Pataxó no município de Ipanguaçu 95,24% O mesmo percentual para Mendubim na zona rural do Açú 95,24%